Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Temos looks icônicos, chá revelação de bucho, prêmios merecidos e outros... Eu gostei da premiação, sabia? E eu vou te mostrar o porquê nesse vídeo, então vem comigo, muito prazer. Eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de TudoBank, sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Eu já quero começar falando do chá revelação de bucho da Vanessa Hudgens. Pois é, gente, a Gabriela teve uma gravidez na adolescência. Ela estava fazendo um bico de apresentadora no red carpet. E assim, se você está se perguntando sobre quem é o pai da criança, não, o nome dele não é Troy, e sim Cole Tucker, que é um jogador de beisebol com quem ela se casou em 2023. Ela terminou o relacionamento que ela tinha com o Austin Butler e ela... Ela saiu desse relacionamento meio que dizendo que Austin Butler estava para Elvis Presley, assim como Lady Gaga estava para Patricia Gucci. Sim, ele estava um pouco a bublé das ideias por causa do papel e já estava incorporando Elvis na vida real. O negócio, gente, é que ela está com uma gola rolê meio vestido. O que eu tenho a dizer sobre esse vestido? Nada! Acho que a estratégia aqui foi mostrar que ela está buchuda. Porque fora isso, não vejo nada, nada de nada. Uma que me surpreendeu e que eu não conhecia até o momento de hoje é a Leah Lewis. E ela estava de Lever Couture. E é primavera e verão de 2024, a gata está muito à frente do tempo. Eu achei o vestido, parecia que era, assim, uma pluma. Eu gosto da parte de cima. Porque eu achei que a cauda ficou um pouco trabalho de artes, mas não vamos focar na parte da cauda. Eu acho que faltou acabamento melhor, sabe? Se fosse uma coisa, assim, mais junta, mais coesa, igual está na parte de cima, que tem uma estruturação. Entendo que, ai, precisa da fluidez, etc. Ok! Mas e se a gente desse um acabamento melhor? Sem prejudicar a fluidez, né? Fora isso, eu gostei. Gostei da maquiagem. Uma que, assim, nossa, gente, eu nunca acho que ela entrega. Eu não acho que ela entrega carisma. Não acho que ela entrega voz. Não acho que ela entrega atuação. E looks, então, essa é a prova viva. Esse tonzinho de verde candy, um verde meio sorvete, apareceu bastante, tá? Nessa premiação. Então, a gente entende que é uma cor forte pra esse ano. Não sei. Uma Hailey. Será que é do nome? Nossa, eu acho ela sem sal, tá? E a Chará dela também. Mas eu não gostei dos acessórios. Eu não gostei da parte do busto. Eu não gostei desse negócio no pescoço. O corte do vestido, meio deusa grega. Não sei. Eu acho que ficou espaço demais aqui, ó. Entre o busto e essa área do colo. E deu uma dividida no pescoço. Ela não ficou alongada necessariamente. Porque como essa faixa tá aqui no pescoço, dá uma quebrada, né? Acho que o peito dela ficou baixo demais. E a saia do vestido alta demais. Não tá bonito. Eu nem vou colocar o nome da marca aqui. Porque se eu falar muito mal, vai que a marca não me patrocina, né? Nossa. Ela não tá em Percy Jackson, né? Por que que ela tá nessa vibe meio deusa grega? Só que tá numa versão uma barata. Volta pra casa, ó. Pega o vestido que você tá aí, ó. Levantando pra sair correndo. Volta pra casa e coloca outra coisa. A Michelle Yeo, ela tá de Balenciaga. Por isso que a roupa dela é feia. Eu gosto do corte do vestido. Eu não gosto da diferença de cor. Porque já é um vestido com muito brilho. Metalizado. Você ainda coloca uma diferença de cor pra quê? Não que ela esteja de todo ruim. Porque a Michelle não entrega muita moda. A gente sabe disso. Mas o vestido não era de todo ruim. Porque no carro, quando refletia a luz. Nossa senhora. Ela é a própria after party do Oscar, né? Já a Liza Coche. Ela foi representando uma figura muito importante na cultura brasileira. Karol Conká. Porque ela chegou no tapete vermelho e falou assim. Já que é pra tombar. Tombei. Foi hater infiltrado. O tamanho do sapato que colocaram pra pobre da Liza. Só a parte da frente devia ter 3 metros de salto. E um salto fino atrás. Ninguém é capaz de sustentar esse sapato por tanto tempo, né? Eu acho que ela ter caído foi um protesto. A Lily Gladstone é... American... Native American... Ah, esqueci o termo. Ela é indígena da América do Norte. Mais fácil da gente entender, né? Pelo menos pra mim. E o vestido dela, apesar de eu não ter gostado, tem uma simbologia muito importante. O vestido dela é feito sob medida. E foi uma parceria da Gucci com a artista indígena Joe Big Mountain. Essa estampa, né? Esse motivo da estampa... É da cultura dela. Assim como essa faixa. Eu gosto das cores. O que eu acho que não tem nada a ver é a faixa aqui, sabe? Entendo que pode ter um significado. Mas coloque em outro lugar. Que pode fazer roupa com significado e ser bonita. Não precisa ser feia. A faixa, na verdade, é desnecessária. Porque se tivesse ficado só na capa, ia ficar maravilhoso. As joias combinam com a cor do vestido. Uma que vem entregando bastante moda é a Anya Taylor-Joy. Por quê? Ela tá participando de Duna 2. E aí teve a tour pras coletivas de imprensa do filme. Que, aliás... Gente... Eu assisti o primeiro. Ainda não assisti o segundo. Mas eu estou empolgado só pela Zendeia, tá? Porque pelo Timothee... Não. Não, 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 não. Agora, a Anya Taylor-Joy... Ela foi muito esperta. Porque ela queria usar uma peça acervo da Dior. Mas... Esse vestido que ela usou foi uma releitura dessa peça de acervo. Que, na minha opinião, ficou muito mais bonita. Ela tá com uma vibe de posar igual santa, né? Sabe quando você comprar imagens de santa? Ela tá dessas. Inclusive, você assistiria um vídeo comentando sobre os looks da Press Tour de Duna? Ai, gente. Porque eu tô muito obcecado. Sinceramente. Outra que eu gostei muito. E assim... Como consegue renovar o contrato de beleza constantemente igual a Lupita? Gente, os braços dela... Ela é muito definida. E a cor do vestido, as plumas, o decote, o cabelo, a maquiagem, as joias... Tá aí uma mulher de classe, né? Eu acho a Lupita belíssima. E eu sinto que ela tem um coração tão bom. Nossa Senhora. Pra quem escuta o Wanda, né? God bless. A Lupita chegou e falou... God bless. E olha... God bless nesse vestido dela. Meu Deus. Onde a pluma foi colocada, sabe? Nossa, parece uma cascata de brilho. Ai, nossa. Achei maravilhoso, gente. Tá aqui um dos meus preferidos da noite. E sabe qual que é o meu despreferido? Eu amo a Jennifer Lawrence. Eternamente a Katniss. Mas assim... Porque ela foi de galinha da Angola. Bicha. Você tem dinheiro. Você com certeza tem acesso a um stylist bom. Que vestido feio. Nossa, ela tava com uma cara de som só... Se ela aparecesse pra jogar bingo, faria mais sentido do que ir pro Oscar desse jeito. Nossa, que vestido horroroso. Tava igual a usar a galinha da Angola. Ela ia apresentar o quê? O filme da galinha pintadinha? Becky D. Eu não gosto da parte de cima do vestido. Gosto que ela tava com um manto preto. Muito bem feito. Aqui, ó. O cabelo que eu tô falando. A saia... Parece que foi feita às pressas, né? Ai, sei lá. Eu achei preguiçoso. Sem inspiração. Me mostra o quê? E pior... O filme que ela tava... Eu ainda não assisti o filme. Mas... A ideia não me apetece muito. Mas às vezes é isso, né? O filme... A ideia não parece muito boa, mas você vai lá e assiste e se surpreende. Ela se apresentou cantando uma música que é tema do filme sobre os Cheetos. Ô, Becky D. Ô, Fia. É cada coisa que a gente tem que passar, né? Pela fama. A Emily Blunt e o John Krasinski. Eu acho que eles estavam indo se casar de novo ali no tapete vermelho. O tecido do vestido da Emily Blunt é lindo. Mas... Parecia uma versão glam de maiô de natação. Não. Essa parte de cima, né? Esse corte de regatinha. E esse desenho imitando o quê? Uma cueca, uma calcinha esportiva. E aí uma saia linda dessa do vestido. Detalhe que a alça nem encosta no corpo dela. Eu achei bem estranho. O John Krasinski, eu gostei que ele fugiu um pouco do tema, né? Que o tema de qualquer premiação pra homem é vista preto. Eu acho que ele se arriscou mais. Eu gostei do look, sabia? Gosto desse tom meio off-white, meio pérola. Ele tem cara de algum personagem da Disney, mas eu não sei falar qual é. Ah, será que é o pai da menina do Divertidamente? Nossa, mas não sei. Ele e ela, né? Não tem cara de... Gente, tem cara de desenho animado. Ai, gente, eu fiquei tão feliz de ver o Robert Downey Jr. Nessa cerimônia do Oscar. Ele tá em Oppenheimer. Ficou todo felizinho de ver o Chris Hemsworth. Lá no tapete vermelho. Ok, né? Tô falando, todo homem vai de preto. A querida aqui, ó. Que tá com o Chris Hemsworth. Ela é a mãe da debutante. Sabe quando a mãe da debutante quer aparecer mais que a filha? E ela coloca um vestido assim, bem decotado. É isso aqui. Tá barato. Chris Hemsworth comprou baratinho pra esposa. A Florence Pugh. Piu, 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 piu. Gente, que vestido feio, né? Nossa senhora. Eu sinto uma energia pesadíssima de Pikmin da Florence. Piu, piu. Não vou muito com a cara dela, tá? Não gosto desse corset do vestido. Não gosto do tupete dela. Não gosto da saia. Ai, acho ela chatinha. Nossa, muito chatinha. Eu jurava que o nome desse cara era Cillian Murphy. Mas o povo lá na apresentação tava falando Cillian Murphy. Agora eu já não sei. Mas, pra não passar vergonha, eu vou elogiar a gravata dele. A gravata deu um toque especial no look dele. Uma coisa, assim, que eu preciso falar é que eu não assisti Oppenheimer. Porque eu sou do time da Barbie. E sim, eu vou rivalizar filmes. Mas ele deve ter feito um bom trabalho, né? Eu ouvi falando lá na transmissão do Oscar que Oppenheimer é um filme muito importante pra história americana, né? Porque fala sobre a bomba atômica. Gente, eu tô num momento de coisas mais leves, entendeu? Quanto mais me alienar, melhor. Nem Barbie conseguiu fazer isso, né? Porque do nada ele jogou uns choques de realidade. Eu imagino Oppenheimer. Ó, da Vin Joy Randolph. Gente, eu amei o vestido dela. Me lembrou muito o vestido que a Kylie usou no Met Gala de 2019, se não me engano. É aquele vestido lilás que, inclusive, eu falei recentemente dele aqui num vídeo que eu postei sobre as cópias e os plágios de Kylie Jenner. Eu quero muito assistir o filme que ela participou. Os Rejeitados. Quero assistir esse filme. Ai, gente, o discurso dela foi belíssimo lá no Oscar. Eu só acho que eles podiam ter tirado uma textura. Tipo assim, gosta do metalizado? Ok. Gosta da pluma? Ok. Mas essa parte de trás aqui, da cauda, já acho too much. O Coleman Domingo, gente, como ele entrega, né? Nossa, o psicólogo da Rue. Repare na gravata. Repare nos botões. Repare nas joias. Tudo bem que parece que ele tá segurando um cigarro, mas é só acontecer a olha de relance. Nossa, como ele é elegante e simpático, né? Eu tô um pouco obcecado pelo Coleman Domingo. Porque não só ele entregou no Oscar, como também em toda a temporada de premiações no ramo audiovisual. Acho que o meu look favorito, claro que é o do casaco, né? Com o terno amarelo, o sapato dourado. E aí ele colocou um azul pra contrastar um azul bebê. O look dele do Golden Globes eu também gosto muito porque os acessórios gritam, né? Esse look bordô é o meu menos favorito e ainda assim tá lá em cima. Coleman. Você sabe que vencer. O Eugene Lee Yang, que é do Try Guys lá do BuzzFeed, encarnou o Billy Porter, né? Eu gosto quando a pessoa ousa, mas eu acho que também tem que tá bonito, né? Eu sei que eu tenho que apoiar a minha comunidade, mas aqui ó, eu vou fechar os olhos. Não é Setembro Amarelo. Tá ruim. Tá ruim, tá caricato. Tá parecendo o Mushu da Mulan, se tivesse ido ao Oscar. Ai! Eu não vejo muita imaginação nesse vestido, entendeu? Eu vejo só de pai, quero chocar. Vou botar uma cauda gigante, uma saia bem volumosa e essas flores atrás só pioraram a situação do Eugênio. Ô filho, volta pra lâmpada. Faz o desejo, quero um vestido que seja bom. Chocante, mas bom. Billy Eilish, ela tava bem professora das chiquititas, né? A dona do orfanato. Não tá ruim. Mas eu acho que a Billy Eilish, muito perdida no personagem. Ah, eu acho ela pique-me também. Ela tava com um manto, né? Eu acho que 2024 vai ser o ano das morenas. Vamos reparar isso? Final do ano a gente tirar limpo? É tweed na bolsa, é tweed na saia. O sapatinho de quem vai pro culto, eu gosto. Principalmente porque tem uma meia. Mas não sei, eu acho que o casaco preto, as texturas não conversam. As cores sim. E aí, nossa, é outra que eu acho super pique-me. Chega lá na premiação e ela, a gente não imaginava que eu ia estar aqui. Ai, ganhei esse prêmio. Passada. Ai, não acredito. Fia, eu não sei o que acontece, mas todo mundo gosta de dar prêmio pra essa menina. Ai, uma voz cansada. E assim, já que a gente tá falando de Billie Eilish, ela levou o Oscar de canção original pro filme da Barbie. E aí, eu quero falar da Margot Robbie. Uma vibe mais estátua de cera, posturada. Reparem na postura dessa mulher. Eu gostei do vestido, mas eu acho que o luto é porque não recebeu nenhuma indicação, né? Por causa de Barbie. A Margot Robbie, diretamente. O filme recebeu indicações, sim. Inclusive, quem foi no tema do filme da Barbie, minha... Uma das minhas maiores divas. America Ferrero. Gente, belíssima, né? Pela primeira vez, ela foi de rosa. Desde que ela entrou pro filme da Barbie, que teve todas as press tours lá. Ai, gente, é isso. Pra mim, também foi uma das mais bem vestidas. Ela, a Lupita, quem mais? Só. Eu ainda tenho mais um lugar pra colocar no meu topo. Eu já sei quem eu vou colocar, mas eu só vou revelar no final do vídeo. O Ryan Gosling tinha um brilhinho, né? No termo. E um pouco de decote. Só pra não falar que ele não ousou. Eu acho que ele tava guardando atenção pra apresentação de I'm Just Can. Eu percebi que tinha uma referência ali do Diamonds Are Our Girl Best Friend, da Marilyn Monroe. Eu gostei que ele saiu do meio da plateia e a Margot Robbie não conseguiu segurar a risada. E ele se manteve focado. Eu achei a roupa que ele usou belíssima. Era um terno todo cravejado, rosa pink. Aquele rosa da Valentino. Nossa, achei maravilhoso. Achei até que essa música ia ganhar ao invés da Billie Eilish, que eu acho que até merecia mais. Porque a Billie Eilish, meu Deus, fia. Para da maracujina, toma um monster. Você quer uma ligada? Uma coisa que eu gostei e que eu gostei muito é porque a Ariana, ela não só lançou um álbum. Ruim. Mas, né? Pelo menos lançou um álbum. Mas eu esperava que fosse melhor. Vamos ver Wicked. Mas, eles não são inocentes, elas. Ela e a Cintia Erivo, ela que vai ser a Galinda. E a Cintia Erivo que vai ser a Wicked. É o Faba, né? Elas vão esfolar o máximo que der a ideia de look verde e look rosa. O look da Cintia, nossa. Vamos falar dele. Por quê? Eu senti uma vibe cuca glam. E eu achei maravilhoso. É assim que se faz uma cauda. Olha o drama que a gente tem no ombro. Essa manga maravilhosa. E o tecido parecia um corino. Se não for couro. Fazer esse drapeado no couro, gente. E assim, que ele vai diminuindo. Nossa, belíssimo. Devia estar muito difícil de vestir esse vestido. E a Ariana estava tão empolgadinha que ela até postou a story. Parabéns, minha filha. O vestido dela, eu amei. Primeiro, temos um novo penteado. Vindo da Ariana, isso é demais. Eu acho que esse vestido lembra até um Cherry Mugler. Mas me lembra muito também o vestido da Catarina Tourinho para o baile da Vogue. Que eu amei. O da Ariana, esse volume, eu acho que é um casaco. E não necessariamente do vestido dela. Porque o vestido dela é um tubinho meio drapeado, né? Na horizontal. Eu gostei. Gostei da cauda. Gostei que ela foi bem no tema rosinha. Nossa, a Ariana está tão diferente, né? Uma vibe mais coquete. Lourinha. Usando rosa. Ela sempre teve o espírito coquete. Mas acho que agora está mais que demais. O cabelo é um pouco de debutante? É. Mas eu não desgosto. Eu gosto. As joias. Nossa. A Ariana estava glam, tá? Você vê que a menina é uma pequenininha. Quase sumindo no meio do vestido. Achei interessante a estratégia de colocar ela no volumão. Eu queria, inclusive, já que a gente falou de Wicked, né? Dar uma menção honrosa aqui. Para The Boy and the Haron. Acho que é um menino e a garça em português. Um grande filme. Ainda não vi. Mas que ganhou o Oscar. E o Hayao Miyazaki não estava lá para receber. Mas é o primeiro Oscar. Da carreira dele. Eu estou muito feliz. Eu sou muito fã do Estúdio Ghibli. A Sandra Rula. Estava em Anatomia de uma Queda. Zona de Interesse. E um vestido da Schiaparelli. Belíssimo. A frente desse vestido parece um carro. Bem luxuoso. Nossa. Um óculos assim. De gatinho. No decote. Chiquérrimo. A Schiaparelli sabe como fazer um exagero bem luxuoso, né? E a prova viva é a da Sandra Rula. Rula. Inclusive. Outro do elenco do filme. Anatomia de uma Queda que estava presente. Era o Messi. Gente. Um cachorro nunca causou tanto no osso. Ele fez xixi na estrela da calçada da fama. Do Matt Damon. Ele foi bonitinho. De gravatinha. Sentou no banco. Assistiu a premiação. Aí eu achei tudo. Outra coisa que eu achei tudo. Zendaya de Armani Privé. Eu acho que aqui ela foi mais comportada. Porque assim. Ela deixou todo o brilho. O Glitz and Glam. Pra Prestor. De Duna. Mas eu achei esse vestido muito, muito, muito bonito. Não entendi muito o motivo. Se é flor. Se é palmeira. Mas era Armani Privé, né? Talvez tenha uma vibe mais resort. Mais verão. O cabelo da Zendaya. Nossa. Qualquer cabelo da Zendaya fica bonita. Mas esse. Meio Old Hollywood. Eu amo. Nossa. Eu achei esse vestido belíssimo. Eu gosto do rosa. Tá me entendendo? E agora, gente. Eu sou muito fã dela. Emma Stone. A Emma Rocha. Três Oscars para o filme da Pobrinha. Roteiro. Figurino. Gente. Eu quero morar no figurino desse filme. Juro. Lembra que eu falei da cor de verde sorvetinho? É esse aqui. E claro, né, gente? A melhor atriz de 2024 do Oscar. Ai, ela subiu lá tão emocionada. O vestido estourou o zíper. Pra falar o quê? Que ela é Pobrinha. Igual o filme que ela fez. Olha, que orgulho da minha mãe, viu? E é um papel muito difícil e muito único. Porque ela foi bebê, porém adulta. Criança, porém adulta. Adulta e adulta. Puta, comunista, justiceira, intelectual. Fies. It's called range. Range. Alcance de interpretação. E isso é para poucas. Por isso que ela mereceu o Oscar. Eu achei essa cor perfeita. Coube muito bem com o tom de pele dela. Acho que ressaltou que deu um contraste. Que deu delicadeza. Eu amo, amo um Peplum. Peplum é quando dá essa sainha assim na parte de cima. Eu achei esse vestido lindo. Eu amo quando a saia vira quase uma torre no vestido. Eu gosto do Peplum porque ele quebrou a monotonia do vestido. Nossa, belíssimo. Outros que arrasaram. Primeiro ele sozinho que foi o Takashi Yamazaki. Porque ele estava lá no Oscar Cosmo do Godzilla. Aí ele não só levou um Godzilla em miniatura dourado. Repare no tamanho do rabo e a gravatinha borboleta que estava no Godzilla. Como também a equipe foi de sapato temático. O salto era a garra do Godzilla. Pergunta se eu quero esse sapato. Sim, eu quero. Eu achei genial. O sapato é belíssimo. É meio que um salto de bruxa. O Jimmy Kimmel foi o anfitrião da noite. Foi ele que apresentou o Oscar. Pelo quarto ano. Gente, eu achei bom, tá? Eu achei ele grandão sem medo. Tanto ele quanto da parte do Oscar também. Porque ele teceu críticas muito pertinentes. Com muito bom humor. E aí eu achei que ele foi um querido. Eu achei que ele se posicionou no Oscar de maneira mordaz. Com suas palavras. Sem medo das consequências. Inclusive expôs a injustiça que foi não ter Greta Gerwig. Indicada como melhor diretorá. Mas no geral foi uma cerimônia muito bonita. Quero suas opiniões. Os melhores looks. Faltou algum look aqui? Comenta aí, por favor. E no mais. Palmas para o Oscar. Eu e Messi, ó. Palmas para o Oscar. Muito obrigado pela sua companhia, meu cristal. Muito obrigado aos cristais membros. E te espero no próximo vídeo, neném. E o Oscar vai para... Breno Morello. Para os melhores costumes. Em vídeos de YouTube, vocês. E os melhores vídeos. 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 Até o próximo vídeo. Um beijo, neném.